Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu vou trazer no Jornal de Oferta Demilus em carte das campanhas 15 e 16. Um pessoal pediu aqui no canal para eu gravar aí o Jornal de Ofertas, tá? Então, se vocês quiserem que eu continue gravando esse Jornal de Ofertas da Demilus, deixa aqui likes, comentários, tá? Que é isso que me motiva a fazer os vídeos aqui para vocês. E olha só, temos aí sutiã, zonata, biquíni, o body party, olha só. Temos a blusa em tule. Temos aí também sutiã, olha só. Arazul, tá? Tem o top básico. Até o fim dos estoques, olha só, você pode estar adquirindo. Lembrando, se você quiser ver e quiser ler aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Lembrando também, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve para ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho. E me motiva a fazer novos vídeos aqui para vocês, tá? Deixa likes, comentários. Se vocês querem que eu continue gravando aí o Jornal de Ofertas, tá? Da Demilus. Tem que ter muitos likes, tá? Para eu continuar gravando. Aqui, olha só, tem sutiã e calça clássica. Tem calça boy short, fio dental, biquíni. Aqui ao lado, olha só. Calça fenda, blusa manga rindada, vestido. Tem a bermuda, olha só. Cinta ultra leve, calça cavada, biquíni virtual, olha só. Que é sucesso, né? Tanga, bordado. São estoques limitados, então garanta aí o seu, tá? É até o fim dos estoques. Aqui, tem mais promoções, olha só. Maior. Top. Aí tem a numeração, né? Na imagem. E ao lado, o item, tá? O produto. Olha só, o biquíni laço. Que é esse da modelo aqui, tá? Azul. Temos top. Biquíni bombom, olha só. Com top. Espumado. E aqui, temos o programa fidelidade, olha só. E aqui, temos, olha só, o programa fidelidade. Ganha um kit com três potes. Campanhas 15, 16, 17 e 18, tá? Pedidos de compras, campanhas 15 e 16. Aí, Tramontina. Maior resistência e durabilidade. São três potes, olha só. Um de 2,7 litros, outro de 1,1 litros e o outro de 650 ml. Aqui tem um regulamento, tá? Que o revendedor ganha 10 pontos a cada campanha que coloca pedido acima de 280 a pagar de milhos, tá? Já descontados aí eventuais trocas e taxas. Aí tem as informações importantes. Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo e ler tudinho, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma